Bem-vindo alunos, nós vamos hoje fazer a conclusão ou uma revisão no curso de SICS, tá? Então aqui no www.osasconamon.com.br, entramos aqui em cursos, vamos em SICS e para essa revisão nós vamos usar essa apostila aqui. Vamos lá. Olha, nós não usamos diretivas de processador, tá? É, normalmente, isso aqui é quando a gente está rodando no Windows, tá? Em um desktop. Ok, mas vamos lá. Para comandos de data. Nós temos que criar esse WS Time 9 de 15 e ele tem que ser Comp 3. Por quê? Porque no SICS, quando nós capturamos a data, ele traz a data em milissegundos desde 1 de 1 de 1900, tá? Aí nós podemos, nós devemos criar uma variável de erro, tá? Aí criamos o data com o X de 10 e hora com o X de 8. Ok. Nós vamos ver mais para frente o WS Time e o Format Time, tá? Nós devemos copiar as áreas do SICS, nós vamos ver essas áreas também. O DFH, BMS, CA e o DFH, Edge, tá? O mapa, se não tiver tela, qual é o nosso mapa, tá? E a linkage, nós falamos que o programa em SICS, ele pode ser, na maioria das vezes, ele é pseudo-conversacional. Então, quando ele inserra, ele precisa deixar no SICS, em alguma área, as variáveis que ele está usando, né? Os valores variáveis. Então, ele usa esse como área, ok? Bom, vamos lá. Como é que fica na nossa procedura? O IBICALEM é para saber se essa área do SICS aí de comunicação tem alguma coisa lá. Na primeira vez, não tem nada, porque eu estou começando um programa e ele não tem nada guardado lá na comum área. Então, quando o IBICALEM, que é exec interface block CA-Length, for igual a zero, quer dizer que eu estou iniciando o meu programa agora, tá? Nós falamos que nós íamos ver o ASCTIME. O ASCTIME, ele traz esse ABS-TIME, ok? Que nós definimos lá, lembra? 9 de 15, comp. Claro, eu não vou conseguir utilizar a data nesse formato. Então, a gente usa o format time. Eu utilizo o ABS-TIME, que é esse valor em milissegundo, e digo qual formato que eu quero, dia, mês e ano, e a área que ele vai jogar. O separador, se eu quero dois pontos, ou barra, enfim. E o time também eu uso o separador que eu quiser, tá bom? Ok? Assim que eu pego a data no SICS, tá? ASCTIME, format time. Aí eu movo a data para o meu mapa, sempre terminação O. Lembra que o mapa tem o I, o A e o O. O I é de entrada, o A é de atributo, o O é de saída. Além desse, ele tem o L, que é para eu posicionar o cursor, ó. Que é o próximo aqui. Que quando eu movo o menos um, ele posiciona o cursor nesse campo que eu estiver movendo o menos um. Campo do mapa, tá? Como eu mostro o mapa na tela? O mapa, send mapa. E eu tenho que dizer o mapa e o map set. Lembramos que um map set pode ter vários mapas. E quando eu dou o send, eu estou dando o send de um mapa somente, tá? From a área do mapa. FreeKB é para ele liberar o teclado, tá? Porque se eu não der o FreeKB, o teclado fica preso para o padrão, tá? Então eu tenho que dar o FreeKB. Cursor é para ele posicionar o cursor. E Eres é para ele limpar a tela anterior, ok? Muito bom. Então vamos seguir. Ó, é o execsick send, que nós acabamos de ver, e o receive, tá? Ok. O receive eu vou ler a tela. Também uso o mapa, o mapa set, só que eu digo aonde eu vou jogar o que eu ler da tela, tá? O send é from e o receive é into, tá? Eu posso usar o send mapa com a cum. Lembra lá, no mapa tem que estar com a opção next, né? Eu uso a cum, e aí quando eu estou usando a cum, quando eu terminar de acumular todos os mapas na tela, é obrigatório eu dar um send page, porque o send com a cum, ele não mostra na tela, tá? Ele só vai acumulando, ele só vai mostrar quando eu der o execsick send e aí o page, tá? Eu posso encerrar o programa deixando pendente uma transação, tá? Então eu dou um execsick return e deixo pendente a minha transação. Pra quê? Pra que quando o programa encerrar, ele chame aquela transação, tá? E eu usar uma cum como área e eu digo o tamanho dessa área. Eu posso passar pra transação que eu estou, na verdade, chamando aqui uma área, tá? Eu posso chamar com o execsick return ou eu posso dar um start, tá? Qual que é a diferença? É que o return eu estou encerrando o programa atual e o start não. Eu estou mandando o programa atual e estou chamando uma outra, tá? Então eu posso startar ou dar um execsick return. Programas. Aqui foi transação, agora programa. Eu posso chamar com o XCTL e posso chamar com o link. Em ambos os casos, eu posso passar uma área, tá? Uma comum área. E eu digo o tamanho da área que eu estou usando, tá? Tem que estar compatível a área com o tamanho que eu estou informando. O XCTL, ele passa o controle pro outro programa, quer dizer, quando o outro programa encerrar, perdão, ele não volta pro chamador. E o link, quando o programa chamado encerrar, ele volta pro chamador, tá? Então é execsick XCTL e execsick link. Eu posso ler um arquivo, tá? Visam, tá? Eu digo o nome do arquivo, a área onde eu vou jogar, a chave em que eu vou ler e o resp é o código, seria o file status do arquivo, né? Eu posso ler igual ou posso ler maior ou igual, tá? Ok? Então eu tenho essas duas leituras. E quando eu for atualizar aquele registro, eu posso travá-lo com update. Então se eu for ler e for atualizar, eu dou um vídeo com update. Se eu for ler pra mostrar na tela, eu não vou dar update, tá? Não vou colocar a opção de update. Write. Eu posso gravar um registro, digo o nome do arquivo, a área onde contém o registro, o tamanho do registro e a chave. O resp é o código de retorno, tá bom? Então assim que eu gravo um Visam. Claro que ele tem que estar cadastrado no SICS, aberto, tá? Se for online, né? E eu posso dar um rewrite? Sim, posso. Desde que eu tenha lido com update. Passo o nome do arquivo, a área que eu vou utilizar, o resp. E no random. Nas outras opções, nós não usamos no random. Mas o ideal é que nós utilizemos. Por quê? O no random, ele tá dizendo pro SICS, olha SICS, não manipule o erro não que se der. Deixa que dentro do meu programa, eu vou trabalhar esse erro. Por quê? Se estiver lendo um arquivo, se acabar o arquivo, o file status é 10. Então dá erro 10. Se você não colocar no random, ele abenda com o erro 10. Então o no random é dizer pro SICS, não abenda não em caso de erro. Deixe que eu vou tratar o erro. Posso também deletar um registro de um arquivo. Passo o arquivo e a chave. E aqui a área de resposta. Posso dar um start. Eu passo o arquivo. Qual é a chave, o conteúdo da chave que eu quero tratar. GTE que é maior ou igual. Nós já vimos que nós podemos também colocar igual. E o RESP. O start, ele não lê nada. Ele apenas aponta pra um registro. Aí eu posso ler com READ NEXT ou READ PREV. Que é o próximo aqui. Startei. Ou eu abri o arquivo. Tá? Ou abri ou startei, eu posso dar um READ NEXT. Passo o arquivo, dou aonde eu vou jogar. A chave e a área que vai conter a resposta. Também posso ler o anterior com READ PREV. Da mesma forma. Passo o arquivo, a área que vai ter e a chave e o código de resposta. E o END BR, quando eu estiver lendo ele sequencialmente. E eu vou finalizar a leitura. Toda vez que eu leio o SIX, ele atualiza a área como área lá do SIX. Então, o dfhresp, eu posso fazer perguntas. E eu já tenho áreas que correspondem à situação do arquivo. Por exemplo, o NOTFUND, ele está com 10 lá dentro. Normal, ele está com 0 lá dentro. Mas eu posso perguntar 10 ou posso perguntar se ele é igual à área, né? Dfhresp e NOTFUND ou dfhresp normal. Ok? Posso fazer das duas formas. NOTFUND, tá? EBAGE. O usuário, ele pode usar teclas de funções. No SIX é comum. F7, voltar uma página. F8, avançar uma página. F3, sair da página. Enfim. Enter. Dar sequência ao trabalho. Então, eu posso perguntar as teclas, também usando as áreas do dfh lá, que nós copiamos, tá? Eu pergunto se o IBGE é igual ao dfh, que é a área que tem lá. O dfhenter tem o valor da tecla Enter. O dfhpf6 tem o valor da pf6. Então, se o usuário teclou Enter, e aqui ele vai reconhecer e ele pode fazer uma chamada. Ou então, outra tecla com o pf6, o clear, que é o ESC, né? Enfim. Ou, se não for nenhuma delas, eu posso usar aqui a questão do evaluator, né? Evaluate é como se fosse um if. Valide-se o IBGE. Quando ele for Enter, faça isso. Quando for pf6, faça isso. Quando for ESC, faça isso. Se não for nenhum desses, other, né? Faça esse outro. E o Evaluate eu finalizo com o End Evaluate. Muito bem. Também eu posso usar Evaluate para variáveis do programa. Ele está vendo as opções. Quando for 1, ele faz uma chamada ao programa 1. Quando for 2, programa 2. 3, programa 3. Se não for nenhum deles, 4 continua. Se não for nenhum deles, ele faz outra chamada aqui, né? Enfim. Handle Condition. Lembra, olha. Handle Condition. Quando eu falo não handle, não manipule os erros. Mas eu posso, dentro do SIX, tratar os erros. Por exemplo, DUPREC. Fui fazer um insert e ele já existe o registro. Eu posso testar assim. Exec 6. Handle Condition. DUPREC, eu desvio para uma rotina X. End File, desvio para outra. Not Found, desvio para outra. E DUPREC, desvio para outra. Tá bom? Então eu posso desviar, testando o Handle Condition. Também, eu posso dizer para ele, olha. Handle, ignore Handle Condition. Eu entro no programa, coloco essas condições. Quando der MapFail ou DUPREC, ele simplesmente vai desconsiderar. Tá? Então ele ignora essas Handle Condition que eu colocar aí. Handle AID. São teclas, as teclas, né? Eu posso deixar automático as teclas, né? Dentro do programa. Eu digo, olha. Handle AID. Toda vez que ele apertar em qualquer lugar do meu programa, uma tecla lá, eu vou para a rotina 1. Se for ESC, eu vou para a rotina 2. Se for PF1, eu vou para a rotina 3. A sangue, tá? Eu posso jogar um código, antes de encerrar o programa, jogar um código no AB Code. O código que eu quiser, para que ele encerre com o código. Então, o BIFEDIT, eu posso editar os campos da tela, tá? Ok? Então, aqui, ele torna esse campo editável, tá? O BIFEDIT é interessante, para você não ter que ficar lá, por exemplo, 00001 na tela. Aí você tem que ir lá, lá na ponta, digitar 1. Não, você digita no primeiro 1, ele põe 001. Porque se tiver 0000 lá, e você digitar 1 na frente, ele vai ficar 1000, vai ficar um número enorme. Então, o BIFEDIT, ele edita os campos na tela. Ok? Ou a BIFEDIT, também, eu posso abindar com o código que eu queira. Ou cancelar com o código que eu queira. E eu tenho o exec 6Return, tá? Que eu encerro o meu programa. O IBID, nós já falamos aí, a gente pode testar com as teclas de função, né? No caso aqui, eu estou vendo se o usuário teclou Enter. E o 6BIFEDIT, que nós falamos agora há pouco. Eu posso editar o campo e dizer o tamanho que eu quero que ele contenha, tá? Fica melhor para digitação. Bom. Aqui, ó. Exec6PushHundle. Eu desabilito os handle conditions que eu tiver colocado no meu programa, tá? É para, em alguma situação, dentro do programa específico, eu não posso mais considerar os handle conditions que eu coloquei. Mas o programa continua executando. Então, eu, em tempo de execução, eu vou lá e desabilito os handle conditions. Send control. Eu posso, em algum momento, soar um alarme no meu programa. Fazer ele dar uns BIP. Então, o que eu faço? Exec6 send control, alarme. Pronto. Ele vai emitir um sinal sonoro, dependendo lá da condição que eu testar, onde eu colocar, tá? Então, eu posso limpar a tela, liberar o teclado, posicionar o cursor, enfim. Tá? Ok? Então, nós vamos agora para os mapas. O mapa, a gente viu que a gente define o mapset com dfhmd, define o mapa com dfhmdi e os campos com dfhmdf. São esses três comandos que tem no mapa. MSD, mdi e mdf, gente. Bem simples. É caro. Precisa ver lá. Ó, o mapa precisa trabalhar melhor. Assistir o curso de SIX lá, a parte mapa, tá? Olha aqui as variáveis, ó. E o que que contém cada uma delas que nós falamos, né? Mencionamos. Isso é o copy que nós copiamos no nosso programa, tá? Ó o Edge aqui também, com as teclas de função. Cada tecla com o seu valor, tá? Ok? O Clear, ele tem o valor de branco, tá? O PF9 tem o valor de 9. Enfim, aí são as áreas que a gente copia pra dentro do nosso programa. Ok? São todas essas áreas. Vale a pena depois olhar com mais tranquilidade, tá? Ok? Vamos lá. São todas as áreas, tá? Eu coloquei aí pra vocês saberem, pelo menos conhecerem. Quando eu estiver usando, puder olhar aí, né? Vou usar o DFHMET. O que que é isso? Onde tá? Tá aí, tá? Ok? Pra compilar um programa. Olha o compilador aí, o job de compilação. Agora nós vamos na parte de trabalhar no SIX, tá? Como que eu defino uma transação? C da DEFHMET, eu tenho que colocar o grupo, a transação e já posso colocar o programa. Se eu não colocar, depois ele vai pedir, mas já posso colocar. Tô definindo. Definir, tá ok? Lembra, eu tenho que instalar, tá? Tudo que eu definir, eu tenho que instalar depois, tá? Para definir o programa, mesma coisa. D, C da DEFHMET e não preciso definir a transação no programa, mas preciso definir o grupo, tá? Se eu não colocar aqui, ele vai pedir depois. Ok? O mapa, tá? Gente, aqui tem um errinho, tá? Não é definir mapa não, perdão. Aqui é PROG também. O mapa é um programa em SIX, tá? Então, é DEF PROG mesmo. Para ativar as definições, é C da INST. Eu posso definir um grupo, tá? E depois instalar o grupo, tá? Para listar os terminais ou as transações, é o CMT. CMT, enquire e, de enquire, trans, asterisco. Ele vai listar todas as transações existentes na tabela do SIX, tá? Para dar new copy. Oh, perdão. Aqui, ó. Ah, se eu for ver um programa, CMT e PROG. O RES, o RES que vai aparecer lá, se ele está sendo executado ou não. O USE é quantas vezes ele já foi executado, tá? E o LEN é o tamanho do programa. Ativar programas. CMT, S, NEW. Na verdade, é fazer uma nova cópia do programa. Mapa, a mesma coisa, tá? É programa também, tá? CC. Eu quero um HELP no SIX. CC, SEDA. Ele vai me trazer tudo que eu posso fazer no SEDA, tá bom? Então, CC é o HELP. Tá? Ok? Ok? Então, eu posso dar um CC e executar um comando também, tá? CC, SEND MAP. Ele vai permitir que eu execute o mapa, tá? Sem eu ter que fazer um programa para dar SEND do mapa. Olha, uma DSL em DB2. Aqui já entramos na parte de DB2, tá? Para ver que tem os campos em DB2, tá? Em seguida, ele faz as declarações da tabela em COBOL, tá? Ok? Então, isso nós vamos ver mais detalhadamente no curso de DB2. Bom, comando SIX. Nós já vimos ali, mas vamos repetir. Defini transação. Olha aí, defino. E eu ponho a transação, o grupo e o programa. E instalo. O instalo, na instalação, não preciso falar o programa. Mesma coisa na hora de definir programas, tá? SEDA DEFINE, programa, a linguagem. Se eu não puser, ele assume COBOL, é default, tá? Grupe. Para deletar também, eu posso dar um SEDA DELETE, tá? Para definir mapa, SEDA DEFINE. O mapa, a linguagem do mapa já é ASSEMBER. Mas, se eu não puser, ele também assume, tá? E instalo, eu deleto também o programa. Definir um arquivo. SEDA DEF é o arquivo e o grupo. Claro que depois, na definição, ele vai pedir o LENGT, ele vai pedir a chave. Lembra, a gente tem que também colocar lá IES para UPDATE, INSERT, DELETE. Senão, ele não permite depois fazer, tá? Expand, ele traz as informações, né? É SEDA EXPANDE o arquivo. Eu posso incluir um grupo com SEDA ADD GROUP. OK. Então, ó. Quando eu estou definindo o grupo, ou instalando o grupo, não pode ter nenhuma transação do grupo sendo executada. Senão, ele não faz, tá? Eu posso checar o grupo, posso remover um grupo, posso deletar um recurso, né? Uma transação, um programa, enfim, né? Posso expandir, né? O grupo, nós já falamos. Posso travar um grupo para ninguém entrar com o LOCK e depois eu destravo com o LOCK, tá? SEDA UNLOCK o grupo. Posso verificar as transações com CMT e de Inquiry Transações, ele mostra tudo. Posso listar as tasks. O que é as tasks? São as execuções das transações, o que está sendo rodado, tá? Posso listar os programas, nós já vimos anteriormente também, hoje aqui, né? Posso alterar as situações dos arquivos, tá? CCI, visualizar um help, né? E posso também executar comandos através do CCI. CEBR, permite visualizar o conteúdo de uma TS, tá? Então, uma TSTD é como se fosse arquivos VISANs, mas em memória, ao invés de gravar em disco, ele grava em memória, tá? É um processo parecido com o arquivo VISAN, tá? CEMAC, aqui, ó, deu um erro no SIX, eu não sei qual é o erro. Nós temos um arquivinho que mostra os erros, mas eu não estou com o arquivinho aqui em mãos. Eu vou no CEMAC e ele mostra, tá? Ele me fala referente a erro ou erro. CEMAC, abre parênteses, o código do E, eu fecho parênteses, ele traz qual é. Bom, aqui são todas as tabelas do SIX, tá? Lembra que nós damos o SEDA para incluir um programa, um mapa? Essas tabelas estão aqui, todas as tabelas que ele usa, tá? Ok? Então, aqui foi uma visão geral de tudo que nós vimos nesse curso de SIX, tá ok? Então, eu espero vocês numa outra aula, espero que vocês estejam realmente aproveitando, tá? E só lembrando que Deus, nosso Criador, não estabelece batalha nenhuma contra os seus filhos, ok?